E agora Lúcio Caldeira traz as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. O uísque é o destilado mais refinado do mundo e exige uma certa maturidade do apreciador. A Escócia é o país mais famoso, mas bons uísques são produzidos na Irlanda, no Japão, nos Estados Unidos e no Canadá. A combinação uísque e café é antiga e dois drinks são especiais. O café bourbon utiliza como ingredientes uma xícara de expresso, uísque bourbon, licor de café e licor de canela. Uma ótima pedida. O Irish Coffee é uma bebida inventada pelos irlandeses. Mistura café, uísque de preferência irlandês, açúcar mascavo e finaliza com chantilly para dar um toque especial. Esses são dois drinks especiais que misturam café e uísque. Enfim é isso, café com TV, porque café também é cultura.